A situação é realmente caótica. As crateras da Rua Petrolina, na Zona Leste de Porto Velho, causam vários transtornos para os moradores da região, que já estão cansados de reclamar sobre essa situação. A gente está muito prejudicada aqui nessa Avenida Petrolina, com esses buracos que estão aqui. Eu mesma não era comerciante, eu tinha uma lanchonete, eu tive que fechar minha lanchonete por causa do descaso. Muita poeira, lama, e a situação aqui está difícil. Os moradores reclamam muito e nenhuma providência é tomada dessa situação. Vêm vários órgãos aqui, poder público, e fica por isso. A obra começou desde o dia 7 de janeiro e já estamos quase no final de fevereiro e a situação ainda está a mesma, não foi resolvido nada. O tráfego é intenso na região. A rua é uma das principais vias da Zona Leste, o que dificulta ainda mais o cotidiano das pessoas que precisam passar pelo local. Vale lembrar que essas crateras, as maiores da rua, ficam em frente a uma escola. Por causa dos aborrecimentos causados pela situação da rua, até os comércios da região estão sendo atingidos. Se a gente não tenta esse espaço aqui, eles ficam passando de carro, de caminhão, tudo isso. Nossa calçada está quebrando tudo, está horrível. O nosso movimento está péssimo, porque as pessoas reclamam que não está como conseguiram chegar até aqui. Quem veio da Zona Sul ou da Zona Norte, eles não estão vindo mais na nossa loja. Aí está bem ruim mesmo. O descaso parece que nunca terá fim. Segundo a vereadora Cristiane Lopes, vários pedidos já foram feitos para o Executivo. Porém, nenhuma atitude ainda foi tomada. A gente já se posicionou diversas vezes, fazendo várias solicitações ao secretário de obras. Tanto, não só o que está o Diego, mas como todos os outros secretários de obras que estiveram à frente da Semisbe, sempre cobrando, porque essa via aqui, que eu até quis chamar de avenida, ela é uma das principais da Zona Sul da cidade. Então ela precisa, não é só de um tapa-buraco, ela precisa de um trabalho definitivo. Segundo a Semisbe, trabalhos paliativos serão realizados no local. A rua Petrolina, é importante a gente frisar, que é uma rua que em toda a sua extensão não foi feita com drenagem. Então hoje acarreta vários problemas devido à falta, à falta dessa parte de manilhamento, meio fio e sarjeta. Mas, respondendo a sua pergunta, na parte principalmente em frente à Escola Santa Marcelina, que é o ponto mais crítico inicialmente, nós iremos fazer uma drenagem, uma drenagem parcial dali, escoando aquelas águas. Posterior a isso, refaremos o reaterro, para proporcionar o melhor acesso dos carros. E assim que as chuvas permitirem, quando eu falo chuva, a gente depende desse inverno amazônico que castiga muito. E a gente não pode fazer um asfalto onde a gente tem a base saturada de água. Então a gente vai fazer, posterior a isso, de acordo com o tempo e a licitação da massa asfalte que está em processo, fazer a parte de restauração do asfalto nesse trecho, que é mais ou menos 120 metros.